De mão no ataque, Xaxão domina, meteu na direita, Elias bota o cruzado, fessa do nome, Luciano, pro gol! Do Corinthians! A torcida está de branco e armado, o grupo traz aí no sul. Luciano, centroavante! O timão abre o placar do jogo aqui na área, Corinthians, dá a trancada aqui pela direita, rápido Corinthians, cruzamento lá pra grande área. Luciano dá o carrinho e mete na rede e abre o placar e bota o timão na frente e faz a festa junto com a galera, explode, é fiel! Na marca de 13 minutos do primeiro tempo de jogo, cruzamento do Elias lá na direita, bomba a trama do timão, Elias bateu cruzado, rasteirinho, Luciano entrou no carrinho pra desear pro fundo na rede, aberto o placar, Luciano, camisa 18, é bola na rede! Bola na rede! Bola na rede! Bola na rede! 1 a 0, o timão sobrou pra você, Danilo! Aqui no ataque, o esporte do 1 a 0, Corinthians, cruzamento na grande área, Diego Souza pro gol! Gola no campo de 17 minutos do University! Retor do esporte, André! A torcida está de branco e armado, o grupo traz a emoção! André, o centroavante, empata o jogo Cruzamento na esquerda, bola pra grande ar, o Timão vacila O André não, entra, confere, cabeça forte na saída do Cássio, mete na rede, empata Empata o jogo, tá tudo igual aqui na Arena Corinthians 17 minutos do primeiro tempo do jogo, André André, camisa 90, bola na rede Bola na rede 1x1, tá empatado Sobrou pra você, Cássio Jadson, ajeita a bola pela ponta, escanda pra bater no escanteio Todo mundo, todo mundo na boca do gol Corinthians vai para o ataque, em busca do segundo gol, 1x1 jogo Até céu, Jadson levantou na grande ar, bala desejada Luciano, pro gol Do Corinthians A torcida está de branco e a rádio Todo mundo, três abriram Sabe quem fez aqui na Arena de Corinthians A brasileira, olha que alegria Sabe quem fez? O artilheiro Fazer todo em gols Luciano estava lá pra aproveitar o cruzamento que vem da esquerda do chato, só no escanteio Livre, livre, livre A pecarada com a caidotinha Bate profundo na rede É o segundo gol do Corinthians O segundo gol do Luciano Luciano, camisa 18 É bola na rede Bola na rede 2 a 1 pro Timão 47 Termina o primeiro tempo aqui na arena 2 1 Termina o primeiro tempo Luciano vai duas vezes na rede Zupac e o detaço Cássio bate pro ataque Caio com o Fak, tem a ordemira pela direita na viga Pra em linhas e linhas, aponta pra Jadson Jadson pega na defesa, passa, vai para o ataque Arrancou na ponta, meteu o jogo na esquerda Que bola, Malco na área Pro gol Do Corinthians A torcida está de branco e a rádio O lançamento do Jadson é espetacular Lá da direita aqui Quase na pequena área Malco chegou pra dominar Escapou um pouco O zagueiro deu um carrinho Trompou, dividiu Pressou com o Malco Tive a impressão que o atacante bateu por último Na rede Malco, Malco marca para o Timão aqui 15 minutos do segundo tempo do jogo Malco com camisa 21 É bola na rede Bola na rede Um toquinho do Samuel Xavier O zagueiro que chegou na disputa E me parece que ele que bateu por último na bola Enfim, lá na rede Lá vem Timão no ataque Na esquerda Bola pra Luciano Dominou Voltou pra Malco Domina pela ponta Escapou um pouquinho Tocou ali pela meia Pra Renato Augusto Pra Bruno Toca a bola de mão Na ponta Fak, cruxa Tira do Urval O detalhe do gol Corinthians 3 a 1 aqui Sobrou pra você Coleirão Danilo Fernandes Corta pro Corinthians Recua pra Guilherme Guilherme Aranda Domina pela esquerda Falta um pouco E volta a mão Vacilou Lá vem o esporte Pro gol Do esporte A torcida está de branco E a rádio Tudo Traz a emoção Brocador É hora que a alegria Esporte Erdane Erdane Brocador Entra pra marcar Para o esporte Esquentar o jogo Aqui na arena Vacilou Timão Guilherme Aranda Aqui na esquerda Gil na quarta zaga Vacilou Timão O Brocador Não Erdane Brocador Aproveita na grande área Cássio sai Desesperado Pra teta Arrumar Não dá Na rede O toque No atacante Erdane Brocador Carizanove É bola na rede Bola na rede Sobrou pra você Coleirão Cássio Atenção Renato Augusto Vem Bola tocada Diego Souza Escapou na direita Cruzou Fechado Erdane Pro gol Do esporte Erdane Brocador Erdane de novo Jogada na direita Diego Souza Cruzar rasteiro Erdane entra na dividida Chega na frente E toca na dividida Pro fundo do gol Bola passa a esquerda No Cássio Vai pra rede O esporte Empata o jogo Erdane Brocador Camisa 9 É bola na rede Esporte Bola na rede Agora no placar Da Rádio Globo Esporte Três Corinthians Três Está empatado Aqui Sobrou pra você Coleirão Cássio Juiz Atoriza Jadson Continua plantado Em frente A bola Distância pequena Danilo Fechado E se mexe Demaço do gol Jadson Partiu станete Príncipe 90% Corinto Jadson 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 pra cá, bola pra cá Danilo foi no canto certo mas o chute do Jadson foi forte alto, alto, forte na rede, gol do Timão Jadson bateu no pênalti na rede 4 a 3 pro Corinthians 7 gols do jogo Timão perto na vitória 42 minutos, segundo tempo de jogo Jadson bate o pênalti balança a rede no esporte Jadson camisa 10 e bola na rede Corinthians, bola na rede placar da Globo agora aqui na arena do Timão 4 3 instante de finais do jogo 42 e 30 agora 4 a 3 pro Corinthians o detalhe, Maércio Ramos